Seguinte, atacar é mais difícil do que defender. Você precisa entender isso antes de entrar nesse vídeo. Por que o Juventude é um time que tem uma postura mais defensiva do que ofensiva? Porque o Juventude é um time limitado e ele precisa fazer o mais simples possível. E é se defender. Dentro de uma partida de futebol que é algo extremamente complexo. A gente precisa entender esse cenário. Uma partida de futebol é algo extremamente complexo. E você ter um time com uma postura ofensiva requer uma série de fatores. E a gente está aqui para debater. Será que para o Atlético só falta o ataque? Porque o Atlético, querendo ou não, acertou ali a defesa. O meio campo ali, eu acho que é um setor que a gente precisa olhar com carinho porque tem muitas opções. Mas o ataque, eu acho que ainda falta e falta bastante. A gente fala dos números dos nossos pontos. Eu não vou basear esse vídeo em absolutamente nada de número. Mas sim, em comentários. A gente vê o número dos nossos pontos. E somando Vitinho, Cuide e Canobio, que são jogadores muito mais talentosos que o Aleph Manga. No Campeonato Brasileiro, o Aleph Manga tem quase números melhores que os três juntos. Se não tem números melhores que os três juntos. Então, assim, está na hora da gente discutir coletivamente. E aí a gente vai botar a responsabilidade em Deus e todo mundo. Mas também individualmente. Tem jogador que está devendo. Beleza? Eu vou mandar um salve para a Evolução Pisas e United em KTO. Marcas parceiras. Marcas que possibilitam a gente estar aqui produzindo conteúdo. E mandar um salve para o meu querido Arno Bach. Tamo junto, meu irmão. É o seguinte, rapaziada. Vamos começar para o setor mais próximo do gol, até mais longe do gol. E começar com a defesa. Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Acho que a gente não tem problema nenhum com essa defesa. Acho que a gente tem problema com defesa reserva. Acho que, assim, todas as posições da defesa reserva, elas poderiam ser reavaliadas. Anderson Orejuela, ok, são jogadores na média. Eu acho que a zaga, ela entrou num momento muito ruim com o Nico e o Matheus Felipe, que não consegue sair. Ela não é uma zaga forte, mas ela não é uma zaga para ser tão ruim. A zaga reserva hoje do Atlético não dá retorno nenhum. E a mesma coisa, Pedrinho. Então, esse sistema defensivo reserva é um problema. Mas o titular, o sistema defensivo que vai disputar a final da Libertadores, se a gente não tiver nenhum grande problema, é bom. Você tem um lateral de profundidade, um lateral que chega bastante no fundo, você tem um lateral mais construtor. E os dois fazem isso bem. O Abner é um baita cara para ser esse playmaker, para gerar esse jogo. E o Kelvin, a gente sabe que é esse cara mais agudo, esse cara que chega no fundo com mais facilidade, que vai ocupar esse corredor externo com toda tranquilidade. Ponto. O Bento, um dos melhores goleiros da temporada no futebol brasileiro, se não for o melhor. Eu acho que tem o Everton. O Everton, tecnicamente, eu ainda vejo ele superior aos seus concorrentes. Acho que o Everton de um nível realmente muito alto. Mas o Bento está ali num nível físico muito bom de explosão, de envergadura, de capacidade de decidir jogos. Eu acho que um bom goleiro tem isso e o Bento vem entregando isso. Essa capacidade de decidir jogos, essa capacidade de ser fundamental ali na construção do resultado a favor do Atlético, obviamente, porque tem goleiro que constrói resultado contra o time. E você tem uma zaga que tem um entrosamento muito grande, que tem um entendimento muito grande. E quando está junta, ela dá uma resposta muito positiva. Tiago Heleno e Pedro Henrique são dois jogadores que, assim, se entendem no olhar. Tiago Heleno mais como um rebatedor. Pedro Henrique até tem essa capacidade de construir maior quando o Tiago Heleno está junto. Pedro Henrique sai para casa, o Tiago Heleno fica mais na sobra. Tiago Heleno mais como esse líder. O Pedro Henrique mais como esse Robin. Então, acho que, assim, a defesa está bem resolvida ali. Indo para o meio campo também, assim, a quantidade de opção que o Atlético tem no meio campo permite o Atlético fazer, sei lá, três meios campos fácil. Se tu pegar, assim, três meias. Teirãs, titular, Marlos, reserva, Vitor Boiano, terceiro meio. Aí você vê mais três duplas de volante. Na titular, Hugo Moura e Fernandinho. Na reserva, Eric e Alex Santana. Na terceira, Christian Cittadini. E olha que a gente ainda deixou o jogador de fora. Brian Matheus Fernandes. Pode botar, sei lá, mais um jogador aí só para compor. Que daria para fazer quatro mil campos. O Atlético tem essas várias opções para, quando quiser jogar um jogo mais defensivo, você pode botar três volantes. Você tem jogadores que dão uma resposta muito boa em três volantes. O Alex, o Christian, o Cittadini. Não são propriamente ditos esse camisa cinco, mas são jogadores que têm uma boa capacidade de serem bons internos. Você tem esses caras mais cerebrais, Marlos, Teirãs. O próprio Vitor Bueno, que eu acho que flutua entre essas duas posições. Você tem esse camisa cinco, esse cara de proteção maior de área. Então, assim, o meio campo ali eu também vejo que é um ponto forte do Atlético, inclusive. O meio campo é um ponto forte do Atlético, inclusive, porque ele mostra essa variedade, né? O Filipão, ele tem essa variedade para que ele possa mexer da maneira que ele quiser, independente do contexto. E sobra o ataque, né? O ataque, em questão de nome, é um ataque poderoso. Você tem ali Vitinho, Coelho, Canobi, Rômulo, Pablo, Roque. São seis boas opções. Mas não é um ataque capaz de fazer o Atlético ser um time ofensivo e que agrade a torcida. E, repito, isso tem um problema individual. Isso tem um problema coletivo. Coletivo vai muito da ideia de jogo do Atlético, o que não é um problema, mas é uma opção. Então, assim, quando a gente fala do jogo do Atlético, a gente fala de um jogo reativo, a gente fala de um jogo que fica pouco a bola, a gente fala de um jogo que tem poucas chances. Não é um Atlético que cria muito. É um Atlético que está lá em cima, e isso acho que, de certa forma, o sistema ofensivo merece exaltação. O Atlético está lá em cima porque ele é muito eficiente. Porque nas poucas chances que o Atlético costuma criar por jogo, ele tem uma taxa de conversão bem interessante. Mas é um Atlético que esse ataque poderia mudar em alguns cenários dentro dessa ideia de jogo. Ah, o Atlético fica pouco a bola. O ataque tem uma retenção quase nenhuma. Por exemplo, se a gente tivesse um jogador do perfil do Nicão, acho que a gente valorizaria mais a bola. O Nicão é um cara de uma retenção boa de bola. Mas parece que os jogadores do ataque do Atlético pegam a bola e tentam resolver o mais rápido possível. Isso também é fruto de um sistema ofensivo muito jovem, de um ataque muito jovem. Falta um pouquinho de maturidade, mas falta também um pouquinho de capacidade de se conectar. De valorizar a posse de bola, de ter a bola como sua amiga. E aí eu acho que tem dois jogadores que se sobressaem. Três jogadores que se sobressaem nesse quesito. Que é o Coelho. Acho que o Coelho é um cara... Ele gosta da bola. Coelho gosta da bola. Pabllo e Roque. O Pabllo participa bastante e o Roque sabe o que fazer com ele. Então assim, são relações diferentes com a bola. Mas são relações legais. Romulo, Canóbio e Vitinho eu já acho que é um pouco diferente. Acho que são jogadores que são mais objetivos, tentam resolver o mais rápido possível. E talvez isso explique também a alta taxa de erros desses jogadores. São jogadores que erram bastante. São jogadores que a todo momento estão ali criando um cenário meio prejudicial até para esse jogo reativo. Porque são jogadores que proporcionam muitos contra-ataques. Beleza? Então essa é a parte coletiva dentro de uma ideia de jogo que não prioriza o ataque, não valoriza o ataque. Mas que o ataque ele poderia brigar por essa valorização. Agora falando de questões individuais, a gente precisa ser bem sincero. Os dois pontos direitos não vivem um bom momento. Pensando até em final de Libertadores. Romulo já viveu momentos melhores na temporada. E eu acho que em relação ao Romulo é normal. Primeira temporada dele, no principal, é normal que ele oscile. É normal que nesse primeiro momento ele não se sobressaia a todo momento. Não sei nem se a palavra é certa, mas essa oscilação faz parte do Canobi, querendo ou não, também. É uma adaptação, é uma mudança de nível de disputa. Só que hoje, mais vale a gente jogar com dois pontos esquerdos que dão um retorno maior do que jogar com um ponto de direita. Então, assim, acho que de certa forma é um setor que está devendo. Em relação ao ponto esquerdo, eu gosto do que Coelho de Vitinho produzem. Eu acho que o que Vitinho e Coelho de produzem são contextos positivos. Poderia ser mais? Poderia ser mais. Acho que esse é um ponto interessante. Poderia ser mais? Poderia. Poderia ser mais. E em relação ao centro avanço, eu também estou... Em relação ao centro avanço, eu também estou bem tranquilo com o Pablo e o Roque. Acho que são dois jogadores que crescem em momentos decisivos, são dois jogadores que dão conta do recado. Mas talvez esse vídeo fale muito mais pelo lado do campo. Eu acho que o protagonismo que a gente esperava, que os pontos estivessem nessa temporada, ele não existiu. Ele não existiu em nenhum momento. Talvez, pela questão da adaptação, eu ainda bato na tecla que eu acho que o Coelho é o nosso melhor ponta. Os números estão do meu lado para provar essa teoria. Mas eu sinto que o Atlético, ele... Eu sinto que o Atlético, ele observa o que os pontos entregaram até agora. E ele considera insuficiente. Precisam melhorar. O resto do time está num caminho muito positivo. Se esse ataque ele conseguir dar uma resposta nesse sprint final de temporada, eu vejo o Atlético muito equilibrado. Eu acho que a grande peça de desequilíbrio hoje do Atlético é realmente o setor ofensivo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis.